E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um ASMR de como fazer um café. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira que toda semana vai ter um ASMR novo. Beleza? Vou pegar água aqui. Vou pegar água aqui. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E é isso. Vem comigo.